Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula aqui do curso Photoshop Sem Mistérios. E essa é uma das aulas que eu considero talvez uma das mais interessantes, tá? Que é como que eu consigo integrar o Photoshop com outras ferramentas. No caso, vou utilizar as outras ferramentas da Adobe. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, eu vou integrá-la ao Illustrator. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu Illustrator esses folders, tá? É um modelo, um mockup pronto, de um banco de vetor. Então, só mudei aqui algumas coisinhas de texto, não mexi muito nos outros textos. E a ideia é eu colocar quatro imagens aqui dentro, tá? Então, folder frente e verso, com dobras, e nós vamos colocá-las dentro dessas áreas. Então, a primeira coisa que eu preciso é lembrar o seguinte. Como eu vou trabalhar com algo impresso, então ele já está aqui, ó, CMIC. Então, se você estiver no Illustrator e estiver na dúvida, File, Document Color Mode, CMIC. Consequentemente, algumas gráficas, elas se bater lá com elas e tiver algum conteúdo que não seja CMIC dentro da arte, elas vão devolver. E aqui eu tenho algumas imagens, ó. Eu vou usar essas quatro imagens lá, pra ter uma ideia. E todas elas eu vou ter que vir aqui, Imagem, Mode, e colocá-las em CMIC. Ele vai me dar um aviso da mudança aqui, não tem problema. Provavelmente, as imagens que vocês têm já lá no... Estão já em CMIC, já vão estar em CMIC. Também vou dar uma olhada aqui no Image Size dele, e estou vendo que já está em 300 dpi. Então, a minha primeira imagem é a minha arquitetura. Eu vou colocar aquela imagem em arquitetura aqui, tá? Nessa localização central, ou aqui nessa capa mesmo. Deixa eu ver aqui, eu tenho um pedaço do paraíso feito pra você e tal. Eu vou jogar ela nessa área aqui. Então, eu vou lá em File, Place, tá? Vou até onde estão as imagens salvas. Está aqui em Cursos. Photoshop, Photoshop Sem Mistérios. Na minha pasta de imagens e está lá. Eu vou já desenhá-la no tamanho que eu quero aqui. Um pouco maior, não tem problema. E eu quero bem essa parte. Logicamente, eu vou trabalhar as layers aqui e vou jogá-la onde eu preciso que ela fique. Então, um pouquinho mais pra cima. Deixa eu ver... Em qual grupo que ela vai estar. Deixa eu ver se está nessa aqui. Aham... Mais pra baixo. É nesse grupo aqui mesmo. Acho que aqui dentro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Já achei onde que está. Está aqui, ó. Aquela arte. Então, eu preciso abrir ele aqui. E jogar ela dentro daquela área. Não, não é este, não. Deixa eu só tirar ela. Aqui. Opa. Vamos fazer o seguinte. Vou dar um reverte aqui. E já vamos verificar melhor onde está essa parte. ClipGrope. Não. É esse cara aqui. Está aqui, ó. Então, ele está dentro desta opção. Então, está nesse ClipGrope aqui. Eu só vou abrir ele aqui, ó. Fica um pouquinho mais fácil, está vendo? E ele vai ter que cair justamente ali. Então, File, Place. E aí, o processo semelhante, né? Já caiu agora certinho. Posso diminuir aqui. Opa. Sempre. Aqui, diferente do Photoshop, eu tenho que usar o Shift, tá? E vamos jogá-lo para cá. Abro aqui mais uma vez. Jogo aqui. Aí. Beleza. É só questão de acertar aqui a imagem somente. Vamos tirar fora. Chamar só ele aqui. E aí. E aí é só acertos que precisam ser feitos, como se fosse lá no Photoshop. Beleza. Feito isto, minha primeira imagem está ali. Vamos passar para a segunda aqui agora. Então, eu só vou fechar ela aqui. Aqui, então, eu vou colocar um lugar. Vou colocar justamente esta aqui, que é o meu acordo. Então, eu vou seguir o mesmo exemplo aqui. Vou dar um duplo clique. Ele abriu ali para mim. Então, vocês estão vendo como que eu trabalho no Illustrator. Dá um bonuzinho aqui. E aí, ele vai me mostrando todas aquelas artes ali. Então, File, Place. Está aqui o acordo. Já com... Ele já... Ah, tá. Vamos só voltar aqui. É até bom que eu veja desta forma. Porque o que acontece? Quando eu venho aqui o Window Links, ele vai me mostrar o acordo. Ah, este aqui já está em CMYK. Ele já corrigiu. Mas será que está mesmo? Image Mode. Está em RGB. Então, eu vou ter que fazer aqui a correção. Para que ele entenda e faça a mudança aqui para mim. Senão, ele ia dar um problema depois lá fora. Então, é bem importante tomar este cuidado. Quando vocês estiverem trabalhando com este tipo de imagem. Então, agora aqui eu vou... Posso fechá-lo. Aí, eu tenho esta imagem aqui. Também eu já vou corrigir. Imagem. Mode. CMYK. É o Park. Eu posso até fechar ela. File, Place. Está aqui. Eu vou jogar ele aqui dentro. Como ele já caiu um pouco fora, eu vou dar um Ctrl X nele aqui. Vou abrir aqui. Eu vou clicar aqui para ele cair próximo. Aí, ele caiu acima, só jogando para baixo. Até que ele caia dentro do que eu... Ele vai ter que ficar dentro deste aqui. Aí. E aí, eu vou acertando o tamanho. Sempre com a tecla Shift. Para que ele venha exatamente do jeito que eu preciso. E só para a gente finalizar isso aqui, para não ficar uma aula muito longa. Vai ser o prédio. Também eu vou ajustar ele para CMYK. Vou fechar ali. Vamos aqui, então, agora. Vou voltar para as minhas áreas. Ele vem para esta parte aqui agora. Ele já vai ter que cair ali. Então, File, Place. Prédio, 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 Prédio. Está aqui para baixo. Vamos só diminuir um pouco o tamanho dele aqui. E ele ficou, acho que, aonde que está agora. Como eu não sei onde ele está. Ah, ele estava no lugar certo. É que eu não estava ainda com esta parte carregada. E está aí, gente. Está aí as duas pranchetas. Feito o meu arquivo. Bastaria eu salvá-lo. E fazer a exportação. Mas isso é para curso de Illustrator. Não é o nosso foco no momento. Então, no InDesign, o processo é muito semelhante. Você pode mandar um PSD. Você pode mandar um arquivo PSD. Você pode mandar uma imagem que nós fizemos ali. Sem problema algum. Então, a primeira integração era esta. A próxima integração é com esta imagem. E como é feita esta integração no Lightroom. Então, ele já vai ter aqui na próxima etapa o passo a passo para isto. Certo? Então, isso é uma dúvida bem recorrente. Tem alguns passos a serem feitos. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é, tendo uma foto aberta, criar o tratamento que eu quero para ela através do menu camadas. Dos efeitos de camada que nós temos aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso é justamente usar aqui os meus ajustes. São camadas de ajuste. Então, nós vimos isso já em aulas anteriores. Então, eu vou clicar aqui. E vou começar inicialmente com Black e White. Quem tiver com Photoshop em português, preto e branco. Então, ele já vai colocar para mim em tons de cinza. Mas eu posso forçar um pouco mais aqui, um pouco mais no amarelo. Tirar um pouco do vermelho. E ele cria aqui para mim uma camada acima da foto. Vou criar uma segunda. The Whole Saturation. Vou marcar aqui que eu quero dar um Colorize. Que ele vai colocar as cores. Vou puxar um pouquinho mais aqui para o amarelo. Vou dar um pouco mais de saturação. Posso até puxar um pouco mais aqui. Vamos deixar ela bem... Aqui, quase um sépia. Vou tirar um pouco da saturação. E vou deixar no zero aqui os meus brilhos. Vou acrescentar agora um pouco de níveis. Os níveis, então, eu tenho algumas variações aqui. Então, esse da direita, ele vai trabalhar nos tons claros da minha imagem. Aqui, eu vou ter os tons mais escuros. E aqui, eu tenho a parte dos meios tons. Detalhe que aqui são as cores de entrada. Mas eu poderia trabalhar também aqui um pouco nas minhas cores de saída. E por último, eu vou acrescentar um pouco... de brilho e contraste. Vou puxar um pouquinho mais de contraste nas imagens. E pouquinha coisa no brilho. Legal. Então, eu fiz aqui um sépia um pouco mais forte. E ele criou quatro elementos aqui para mim. Uma regra é que a minha camada de fundo tem que ser um background. Caso a tua não seja um background e você esteja com ela desta forma, é necessário vir aqui em Layer, New, Background from Layer. Ela é regra isto. Feito isso, eu não preciso salvar a minha foto. Eu simplesmente venho em File ou Arquivo. E aí, eu tenho Export ou Exportar. E eu vou ter Color Lookup Tables. Em português, vai estar a tabela de cores. Aqui ele vai dar o nome que eu quero para ele. Eu vou chamar de sépia. Vou pôr a data de hoje. 0305. Copyright, ele já pegou. Aqui tudo bem, ele vai gerar estes quatro arquivos. O que me interessa mais é o cub apenas. Mas eu vou deixar que ele gere para mim. Vou dar um OK. Ele pergunta onde será gerado o meu LUT. Eu vou pôr na minha área de trabalho para ficar mais fácil. E dei um salvar. Beleza. Eu vou dar um File Reverte aqui para voltar a imagem. Então, se eu observar aqui, estão aqui os arquivos. Eu já fiz alguns exemplos aqui, só para a gente ter ideia de envelhecido de foto, jogando aqui no meu Light. Mas vamos voltar aqui ao Photoshop. Bom, a primeira coisa que eu preciso agora, então, é jogar isso aqui de uma forma que seja possível eu abrir no Lightroom. Então, para isso, eu venho em Filter. Adobe Camera Hall. O Camera Hall Filter. Ele vai carregar aqui para mim. Eu vou entrar na última opção, que são os presets. E aqui eu tenho o botão de New Preset, ou Novo Preset, ou Nova Predefinição. Detalhe, não adianta eu só dar um clique, porque ele vai trazer desta forma. Eu vou dar um Alt Click. Porque daí ele me pergunta, me pede um nome. Então, eu vou pôr, ó, Cephia Strong. Não é questão de gourmetizar a questão do nome, não. É apenas para ficar mais fácil depois de localizar. Vou deixar aqui em User Profiles mesmo. E aqui eu tenho, ó, Color Lookup Table. Eu marco aqui e vou localizar. Então, ele achou aqui, ó, Mãe, Filha, Cubby, que foi aquele que eu gerei por último. Vou dar um Abrir. Ele já coloca ali para mim. Ele já colocou ali. E eu dou um OK. Então, ele já vem aparecer aqui. Ah, mas ele não está aqui ainda, não. Ainda não, eu preciso agora fazer a minha, a inserção, tá? Todos os presets que eu gravo, eles vêm para cá, ó, para essa pasta. E já está aqui, ó, Usuários, tá? Está no C, né? Usuários, o nome do teu usuário, no meu caso, Marcos Paulo Furlan. Na pasta AppData, se a tua não estiver visível, é necessário, pelo menu Exibir, que você marque aqui, que você quer ver, ó, os arquivos ocultos, tá? Aí depois, Roaming, Adobe, aqui, ó, Camera Hall, Settings, e está lá, Cepha Strong. Caso eu quisesse usar ele aqui ainda, eu poderia chamar aqui no Basic, e pelo Browser Profiles, tá? Eu mandaria aqui, ó, User Profiles, e ela está ali. Então, ele automaticamente, ele já entende essa pasta para mim. Aqui bastaria dar um OK e OK novamente, tá? Então, veja bem, ficou fácil. Eu tenho ele salvo, posso usar a qualquer momento, através aqui do próprio Camera Hall. Basta que eu puxe ele aqui no Browser Profiles, e entre nos, nos, nos presets feitos pelo usuário. Se eu não quiser usar o Camera Hall, eu posso vir em Image, Adjustments, e eu tenho aqui, ó, Color Lockup, do próprio Photoshop. E aqui eu mando carregar ele, ó. E ele já aplica para mim. Então, eu poderia usar por aqui também. Deixa eu dar um reverte aqui novamente. E no Lightroom, ele já cai aqui, ó. Na primeira mesmo, quando eu entro no modo Developer, tá? Que eu vou ter aqui, ó, Profile Browser, certo? Que é uma das opções que eu tenho aqui. Né? Se eu voltar aqui, ó, dentro do modo, eu vou voltar aqui para a minha biblioteca. Quando eu entro em Developer, então eu vou ter ali os elementos que eu quero utilizar, certo? Basic, com tons e curvas, tá? Como o Lightroom não é o objetivo dessa aula, eu vou pular aqui. E quando eu abro aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, Click to Show Profile Browser. Ele vai verificar, então, nessa pasta, onde estão as fotos que eu quero, no caso, os presets, desculpa-me, tá? Eles são gravados em arquivo XMP, só para entender o que é o arquivo XMP. Ele é um XML, focado no... Só tirar essa opção aqui, senão ele fica toda hora perguntando, ó. Então, ele vai gerar toda uma codificação. Você não precisa entender disso aqui, não é o foco, tá? E aqui eu simplesmente faço isso. Desço até onde ele está, User Profiles, e tá lá. Eu tenho eles para poder estar usando aqui automaticamente, tá? Ah, mas não apareceu ele ainda. Opa, peraí, se ele não apareceu, você vem aqui, Import Profiles, tá lá, Safe Strong, Import, e pronto. E aí eu tenho os três ali, tranquilamente, para uso. Posso usar a qualquer momento. Se eu quiser, depois dele ainda, eu posso vir aqui no botãozinho, dar um Create Preset, ele já vai me dar aqui, eu posso, vou pôr aqui, ó, Cephia, Strong, vou deixar como User Presets, e dou um Create. Ele já vai ser colocado aqui para mim também, ó, isso quer dizer o quê? Que se eu vier no meu Library, dá um File, ó, Import, Cadê? Cadê aqui, Export, Ah, peraí, só deixa eu desconectar de tudo aqui. Auto Import, Auto Import Set, Invertar, ah, deixa eu só sair dessa opçãozinha dele aqui. Ah, Navigator, Aqui, Import Fotos e Vídeos. Então, vamos pegar aqui, vamos desmarcar, vamos pegar algumas fotos aqui, pegar essa, essa mulher e esse rapaz, pronto, só essas duas. Basta eu chamar ele no Developer, e eu posso aplicar tranquilamente, por aqui a foto. Posso chamar ele no Developer, e posso usar aqui também, a mesma coisa. E aí, lógico que eu continuo, só der um Close aqui, eu continuo mexendo, no quanto eu quero aplicar na foto, na temperatura, na cor, e assim por diante. Então, vocês viram como é rápido e fácil, de eu criar um, um arquivo LUT, no Photoshop, e aplicá-lo depois, dentro do Lightroom. Beleza? Dando continuidade, então, já vimos a integração com Illustrator, e vimos a integração com Lightroom. Próxima integração é com o Photoshop, com o Photoshop, com o Premiere. Então, com o Premiere, nós temos algumas formas, de estar integrando, o, o, o Photoshop. Então, nós temos aqui, uma cartela, usei a CNN, só para dar um exemplo, como modelo eu acho prático. Então, eu tenho aqui, o logo, o para rodapé, e assim por diante. Tudo separado em camada. Como que eu trago isso para dentro, do lado Premiere? Então, eu vou fechar ele aqui, para não ficar sobrecarregando. E aqui no Premiere, então, eu venho aqui em File, Import, eu vou buscar lá na pastinha, que a gente tem o nosso curso, Photoshop, Photoshop sem mistérios, está em PSD, eu deixei lá para ficar mais fácil, Reportagem. Está aqui, eu vou pegar o cartela CNN. Quando eu importo um arquivo Photoshop, dentro do Premiere, ele tem três opções de importação, eu vou mostrar as três, vou pegar a primeira, e vou dar um abrir. O que ele fez? Merge All Layers. Então, eu vou importar dessa forma primeiro, vou dar um OK, e ele gerou um arquivo zerado ali para mim. Então, ele gerou um arquivo, still, 1280x720, eu vou usá-lo para gerar uma sequência, tá? E ele vai gerar a sequência aqui para mim. O que acontece neste momento? Então, ele fez uma sequência, já automaticamente, no tamanho que eu preciso, e só faltou definir o tempo. Então, está ali, é estático, aqui eu poderia acrescentar os elementos de texto, o vídeo de fundo, bastaria jogar ele para cá, e como eu vou usar um vídeo, deixa eu só já trazer ele para cá também, que é o tornado, eu poderia jogar ele na camada de baixo, e esticar aqui a minha imagem. Por ser uma imagem estática, ele ficaria dessa forma, e eu carregaria meu texto. Mas eu também posso trazer de forma diferente. Vou deletar ela aqui, vou deletar ela ali. Segunda forma, file, import, cartela CNN, eu poderia vir aqui, e pedir as layers individuais, quais eu quero, como eu quero. Tanto que ele traz aqui para mim, merger de all layer, ou unificar algumas layers, individual layers, sequels. Vou pegar como individual layers, não, vou pegar como sequels primeiro, e vou dar um ok. Então ele abre aqui para mim, cartela CNN, e ele colocou todas elas ali dentro. Quando eu arrasto para cá, olha o que ele faz para mim. Certo? Ele gera cada imagem, como se fosse uma imagem à parte, e por último ele montou uma sequência. Então ele trouxe assim, se eu der um duplo clique nessa sequência, elas já trazem todas elas, do jeito que realmente eu preciso. como uma sequência. Justamente. Mas tudo bem. Vamos tirar isso aqui daqui, para a gente ver o último modelo. Essa aqui já me resolveria bastante coisa. A última opção é justamente esta. File, import, cartela CNN, e sequence. Dou ok. ele fez a mesma coisa, e lá dentro, cartela CNN. Se eu pegar e jogar aqui, eu tenho uma sequência daqueles elementos ali. O que acontece? Se eu abrir aqui, estão todos eles separados, bonitinhos, para eu poder utilizar. Ele entendeu esse processo. então ele consegue fazer isso para mim. Esse aqui talvez seja o melhor formato, justamente porque ele faz essa ideia do que eu preciso. E aí eu poderia animá-lo. Então eu posso puxar isso aqui também para cá. Ah, eu tenho que acertar. Ah, mas eu posso pegar, por exemplo, copiar daqui e jogar lá? Pode. Você pode selecionar todas elas aqui. Ctrl C. Vamos tirar a sequência dali. Vamos puxar a partir dessa, né? Senão ele vai se perder. Ctrl V. Está lá. Todas elas estão ali agora. Ele entendeu o processo que tem que ser feito para poder ser utilizado. E aí bastaria, tela pequena para aula, está ruim aqui, mas tudo bem. Bastaria eu fazer isso. Esticar esse aqui para cá. e trazer esse aqui para cá e eu teria todas as minhas cartelas soltas para poder trabalhar. E aí a questão de trabalhar o Premiere. Não é o foco aqui, mas bastaria eu, só para a gente não perder tempo, chamar aqui a ferramenta de texto e ali colocar, temporada de tornados. E aí eu posso acertando por aqui, né? O tipo do texto. Então, por exemplo, ele já está em branco, não pode ser branco, senão ninguém vai enxergar nada. Tamanho do texto. Como o foco não é o nosso aqui do curso, não é o Premiere, mas seria isso aqui mais ou menos, gente. Eu colocaria ali, tem que ser um texto um pouco menor até, escolheria a fonte e dá para animar isso. Isso que é legal. Isso é uma das vantagens bacanas que eu tenho, tá? No canal que eu tenho do YouTube, tem um vídeo falando como que é feito todo esse processo. Não vamos nos alongar aqui, senão a aula vai ficar demasiadamente longa. Então, vimos como integrar com o Illustrator, vimos como integrar com o Lightroom e agora com o Premiere. a próxima integração será com o Photoshop, com o Photoshop, com o After Effects. Darei uma pausa no vídeo e já retorno com o After aberto. Para o After Effects, a ideia aqui é usar essa imagem que eu tenho já no Photoshop e fazer uma pequena animação numa composição usando até uma questão de fumaça. Aí eu vou dar um pouquinho mais de detalhes para que vocês vejam como a integração Photoshop e After ela é muito legal. Existia uma época que se falava, inclusive, ah, o After Effects e o Photoshop animado. Não é isso não, tá? São coisas bem distintas, mas vocês vão ver que tem bastante a ver. Então, aqui eu tenho uma composição que nós já vimos até em uma aula, café vídeo. Vou lá para o meu After Effects. Vou dar um file, import file. lá na minha pasta do curso. Então, marketing digital, cursos, Photoshop, Photoshop sem mistérios, é um TSD, é o café vídeo. Cadê? Aqui. Primeira coisa, onde diz import as, eu vou mudar para composition e eu tenho composition e composition retain layer size. Composition, ele vai conseguir gerar uma composição e vai separar as camadas para mim, mas as camadas na largura da composição. Não me interessa. O que me interessa é que ele redimensione também e faça separado para mim. Ele pergunta mais uma vez, eu dou um OK e está aqui, café vídeo, está com 6 segundos, está bom. Vou dar um aqui e ele veio para cá. Então, observe que ele manteve todas as que eu tinha lá. E aí, aqui eu podia fazer a animação, mas eu vou fazer uma animação um pouquinho diferente. Vou dar um plus aqui. eu vou criar uma fumaça no café. Então, eu vim aqui em layer, new, vou criar um sólido preto, tá? Vou chamar ele de fumaça. Vou dar esse novo para ele. Beleza. Vou pegar ele aqui, vou dar uma redimensionada e vou jogar mais ou menos aqui. Depois eu faço os acertos. Feito isso, eu vou abrir aqui meu efeito. Aí eu tenho aqui simulação, simulation. E eu vou jogar dentro dele justamente um particle playground. Inicialmente, ele já faz isso. Parece que ele não fez nada, mas quando eu puxo aqui, ele está tipo uma fumacinha ali naquela parte. Vou deixar com 100. Aí ele tem uma fumacinha. E eu vou justamente mexer nessa fumacinha aí agora. Porque ele me abre todas essas opções aqui. Eu vou abrir primeiro aqui as opções do bar radios que está aqui. A cor dele já é branca. a primeira coisa vai ser justamente dentro disso. Partículas por segundo, cadê? 60, não, tem que ser muito mais. Uns 302 mais ou menos. Direct random, ele está 20, eu vou pôr para ele mudar um pouco. Isso aqui é meio receita de bolo, tá gente? Velocidade, um pouco mais. um pouco menor. Deixa eu ver se é 50 ou é menos 50. Acho que é 50 só. É. Aí, particle radios, cadê, cadê, cadê? Tá 2, não, tem que ser mais partículas por raio. Beleza. Daí eu vou ter aqui ainda as opções a explosão da camada. Ele tem ali, então, em velocidade, tá 20, pode pôr uns 40. para ele fazer um pouco mais veloz, tá? Então, eu vou mexer aqui agora na gravidade. Na gravidade, eu vou pôr ali 66. E na direção, eu vou pôr justamente menos 364. Aí. Então, ele vai fazer isso aqui para mim agora, tá? Além disso, então, ele fez a fumaça, vamos diminuir aqui um pouquinho, tá? Aí, se eu aumentar a largura dele, aqui ele faz um espaçamento para mim. Então, ele vai fazer isso aqui. Mas agora, eu vou justamente mexer adicionando mais um efeito de blur, 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 cadê? Blurry Sharpen, Gaussian Blur. Eu vou pôr um Gaussian Blur bem alto, uns 50, mais ou menos. Até mais, acho que uns 100. aí. Esse blur já está para baixo do particle playground, é importante isto. Ele vai fazer isso aqui para mim. Vou dar só uma barra de espaço para ver. Vou apertar o zero para ele fazer. Ah, mas eu queria ela que ficasse maior. Beleza, você pode puxar mais aqui, espalhar mais. E aqui, eu ainda posso pôr um T de transparência, vou pôr um 50, mais ou menos, um 75. E, se for o caso, eu dou um Ctrl J, um Ctrl D para duplicar, desculpa, e joga um pouquinho mais para o lado, porque daí ele vai fazer justamente, um espaçamento maior ali da fumaça. E aí, eu posso sim, mexer na transparência dele para uns 50 para ele ficar mais fraco. Então, é mais ou menos essa ideia para poder fazer a fumaça. Mas, vocês viram que a integração entre o After e o Photoshop é uma coisa bem interessante. Legal? Vou fechar aqui, não preciso salvar. O próximo passo vai ser a gente integrar com o Dimension. Para isso, eu vou usar um tutorial próprio da Adobe. O Dimension não é uma ferramenta que eu trabalho com afinco, mas como a nossa próxima aula vai ser a parte de 3D, é interessante dar uma olhada como que ele trabalha com o Dimension antes. Então, eu vou só dar uma pausa enquanto ele abre aqui para a gente dar conta. Então, continuando e finalizando aqui a nossa aula, estou aqui no Dimension. para isso, eu vou abrir primeiramente já um exemplo que a Adobe disponibiliza. Esse exemplo já está lá na pasta. Então, é uma cena já de umas mochilas, um copo. O Dimension é uma ferramenta de 3D para mais de mock-up mesmo da Adobe. Você quase... não vou poder dizer que não dá para modelar, mas não dá para se comparar com as ferramentas clássicas de modelagem 3D. Mas eu consigo já fazer bastante coisa aqui dentro dele. Então, primeiramente, o arquivo que eu vou usar do Photoshop dentro dele vai ser essas logos. Está vendo que eu tenho duas pranchetas aqui para poder estar utilizando. E esta é a minha cena final. Então, eu já tenho um copo, uma mochila, alguns cartazes ali para poder estar utilizando. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, eu vou escolher um desses modelos. Eu vou usar essa sacola aqui. Basta dar um clique e ela já vai ser colocada na minha cena. Aqui eu tenho as opções de posição. Está vendo? Eu posso pôr para baixo. Não tem muito sentido pôr para baixo porque senão eu vou passar do meu piso. Então, eu vou chamar aqui a ferramenta de escala e vou usar o Shift para poder fazer uma escala certinha. eu tenho aqui uma sacola. Vou usar aqui a rotação agora aqui pelo verde e vou posicionar ela do jeito que eu quero. E aí sim, agora eu vou jogar ela um pouco mais dar um pouco mais de profundidade. Vocês viram que é muito tranquilo de usar ela. Logicamente que tem que ter um pouquinho de conhecimento de profundidade, de perspectiva, mas é bem tranquilo de estar podendo usar. Legal? Agora eu posso dar um duplo clique aqui na sacola. Ele abre aqui as propriedades para mim. e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar a cor dela, já que eu tenho uma predominância de preto. Então, eu posso vir aqui e escolher a cor preta. Se eu não quisesse usar e quisesse usar uma textura, eu posso chamar aqui na imagem, que é o que eu vou fazer. Vou clicar em imagem, vou selecionar um arquivo, vou pegar a textura e vou dar um abrir. Ele já coloca ali para mim e aqui eu também posso rotacionar, deslocar, certo? Eu tenho aqui algumas opções de editar o arquivo e poder trabalhar ele. Eu gostei dele, a única coisa que eu vou fazer aqui agora é chamar aqui a rotação novamente do meu objeto e girar ele um pouco mais para cá para mostrar aquela bordinha ali. Mas eu vou fazer isso depois... Não, posso fazer já. E ela está ali. Legal! Então, já tem uma textura na minha sacola. Agora, o que eu vou fazer vai ser colocar uma imagem a mais aqui dentro dela. Então, eu vou dar um duplo clique aqui novamente e eu venho aqui nesse botão, colocar o gráfico de modelo. Então, o que eu quero? O meu logo, vou dar um abrir. Ele já vai entender aquele logo e vai acrescentar ele. Aqui também, eu posso trazer ele mais para cá. Aqui em cima, eu posso dar uma pequena rotacionada. Aqui eu posso... Vamos fazer o seguinte, para não ficar feio. Qualquer ampliação com a tecla Shift. Então, eu consigo girar mais um pouquinho. Vou ampliar mais um pouco. Aí! Tudo bem. Vamos deixar ele... É, eu não vou caprichar muito, tá, gente? Porque senão, a gente vai perder um tempão gigante aqui. E aqui, eu posso escolher qual é a prancheta que eu quero. Se eu clicar aqui na imagem, ele tem versão 2 e versão 1. Tá? Eu vou usar a versão 2. Legal. Aqui eu poderia chamar para editar lá no Photoshop. E aqui eu ainda posso definir as pereza, metálico, posso trabalhar. Ó, vou deixar um pouquinho mais metálico, justamente para ele entrar aqui dentro do que eu quero. Então, são possibilidades que eu tenho de estar trabalhando. Se eu der, como eu falei, se eu der um duplo clique, ele vai abrindo o Photoshop para mim para eu poder... Legal. Vamos melhorar isso aqui agora. O cenário está bacana, mas eu vou pôr uma imagem de fundo. Agora aqui é questão só para a gente ter um pouquinho mais do que eu posso trabalhar. Então, vamos lá para o final. Eu tenho aqui a minha mesa. Eu vou arrastar ele e soltar lá no fundo. Ele vai fazer processo de colocação. Só que ele não ficou legal. Então, eu vou clicar aqui em corresponder à imagem para ver se ele ia ser acerta. Ó, proporção da imagem. Ele vai verificar a luz ambiente. Corresponder à luz do sol. É isso aqui mesmo que eu quero. E vou dar um OK. E aí está pronto. Ah, mas o logo ficou torto. Agora é a hora que eu posso chamar o logo aqui. Sempre duplo clique. e aí eu vou acertar novamente. Cliquei fora. Estou no meu fundo. Vou fazer o seguinte. Vou mexer aqui. Eu tenho, ó, ambiente, câmera, plástico. Eu vou pegar aqui a intensidade da luz e vou dar uma melhorada nessa luz. Beleza. Minha cena está pronta, mas ela ainda está feia. Tá? Então, agora o processo que eu vou fazer eu vou pôr para fazer. depois eu vou dar uma pausa que demora bastante tempo. Que é aplicar o acabamento ou o famoso render. Então, eu venho aqui e agora eu vou transformar. Vou deixar como exibição atual. O nome do meu arquivo vai ser aula Photoshop, por exemplo. Só para mim ter uma ideia. A qualidade eu posso deixar baixa que é um pouco mais rápido. Eu vou pôr na média que eu acho legal. ele vai me jogar isso aqui na área de trabalho. Beleza. E PSD 16 bits. E vamos aplicar. Agora, gente, ele vai calcular e vai fazer o processo aqui. Como não é algo rápido, ele já começou a fazer o processo. Eu vou dar uma pausa e eu retorno assim que estiver pronto. Então, continuando aqui, terminou nosso render. 20 minutos. Vamos ver se está lá na área de trabalho. Arquivinho aqui. Aula Photoshop. Essa aqui mesmo. Vamos abrir ele aqui no Photoshop para ver o que ele fez então para mim. E aí está lá a minha cena renderizada que eu poderia trabalhar ela no Photoshop agora. Até porque as camadas adicionais são justamente essas máscaras aqui que ele gerou para que eu possa ter meu ambiente 3D. Está vendo que eu tenho aqui a iluminação, a imagem, onde elas estão. Então, eu posso trabalhar aqui. O legal é que eu posso vir aqui e colocar uma camada de ajuste tipo um Color Lookup e carregar um LUT aqui. Justamente em cima. Opa, ele veio para cá. Vou jogar ele acima de tudo. Olha lá. Então, eu posso trabalhar um outro efeito ainda para melhorar a iluminação da cena. Eu usei aqui então esse efeito. Vou cancelar aqui. Eu usei um 3S S Trip Look e ele me deu aquele efeito. Aí bastaria uma imagem 16 bits. Certo? RGB 16 bits que tem uma profundidade de canal imensa para eu poder trabalhar. então essas são as integrações que eu recomendo que vocês não, vou salvar aqui que vocês possam fazer com o Photoshop. Então, a aula já ficou um pouquinho longa. Talvez, acho que é uma das aulas mais longas do curso. Mas foi necessária para mostrar essa integração. Eu não fiz aqui com o InDesign mas o processo era muito semelhante. Com o Corel Draw que é de um outro fabricante aí eu preciso trabalhar as ferramentas de importação do Corel. E com o Adobe Animate hoje se tornou uma ferramenta um pouco menos com menos recursos. Legal? Gente, então estamos quase finalizando o nosso curso e até a próxima aula a gente vai trabalhar com a parte de 3D dentro do Photoshop. E aí E aí E aí E aí